Bom dia, gente! Vamos lá para o vídeo dos exercícios. Vamos ficar numa base inclinada, tá? Apoiou o antebraço, aqui do lado, abdômen está contraído, flexionei a perna esquerda, estendi a direita, vou flexionar e estender os joelhos lá embaixo. Doze repetições hoje, tá? Terminei a direita, vim para a esquerda, flexionei e estendi também doze. Ponta do pé sempre virada para cima. Segundo exercício, parei a perna, estendo e volto o máximo que eu conseguir. Vou e volto. Também doze, doze para a direita, apoio, doze para a esquerda. Abdômen está sempre contraído. Terceiro exercício, eu vou combinar o primeiro com o segundo. Puxo, estendo, flexiono e desço. Contagem, um, dois, três, conta um. Um, dois, três, conta dois. Doze para a perna direita, doze para a perna esquerda. Tá legal? Próximo exercício, vamos trabalhar peitoral, chamado crucifixo. Aqui, lembrando, você pode estar com o halter, o material alternativo nas suas mãos, desde que seja de peso igual para ambos os lados. Tá bom? Braços na linha do seu ombro, nem muito acima, nem muito abaixo. Você vai fazer o movimento de juntar os braços, as mãos, à frente do seu peito e vai voltar. Vai iniciar o movimento, inspira. Os braços não encostam no chão, tá legal? Quinto e último movimento, o abdômen. Nessa posição que você está, você vai jogar os seus braços atrás da sua cabeça. Cada vez que você subir o tronco, você vai bater a sua mão no chão três vezes, sustentando o seu tronco. Ó. Um, dois, três e volto. Um, dois, três e volto. Olhando para cima, abdômen está contraído, subo, solto o ar, desço, puxo o ar. Ó. E volto. Tá legal? Para levantar, sempre virando de lado. Nesse vídeo dos exercícios, vocês vão executar sobre forma de circuito. Faz a primeira série, o primeiro exercício, segundo, terceiro, quarto e quinto. Terminou? Recomeça o primeiro movimento. Terminou a série dos cinco movimentos, você dá um intervalinho de dez segundos, tá legal? Depois recomeça. Abdômen são quinze repetições, sustentando três segundos em cima, tá bom? Os outros exercícios, sempre doze repetições. Vai iniciar o movimento, inspira, vai realizar o movimento, expira. Vai iniciar, puxa o ar, tá realizando, solta o ar. Abdômen sempre contraído e mantendo sempre a sua postura. No exercício de perna, se você tiver caneleira, ou então algumas pessoas estão conseguindo até prender alguma coisa, um arroz, um feijão, um quilo, na perna, você pode fazer. Mas se você não tiver nenhum tipo desse material, se você fizer o exercício de forma concentrada, bem devagar, fazendo a contração da sua musculatura, a contração da sua musculatura faz o efeito também, tá bom? Gente, muito obrigada. Uma ótima semana pra vocês. Cuidem-se, tá bom? A gente tá com saudade de vocês. Beijos. Até a próxima. Tchau. Tchau.